Jesus e seus milagres O capítulo segundo das bodas de Caná Jesus tocou a água para em vinho transformar E no quarto capítulo um nobre súplico Jesus falou uma palavra em seu filho Saru Jesus e seus milagres te fascinarão Veja quantos existem no livro de São João E no número cinco um homem aleijado Jesus mandou que ele andasse e o homem foi curado No sexto capítulo cinco mil alimentou Com dois peixes e cinco pães que multiplicou Jesus e seus milagres te fascinarão Veja quantos existem no livro de São João Que milagres Milagres Que milagres Milagres de Jesus No nono capítulo Ao seco de nascença Jesus mandou que se lavasse e curou sua doença No décimo primeiro Jesus disse Vai pra fora E Lázaro que estava morto ressuscitou na hora Jesus e seus milagres te fascinarão Veja quantos existem no livro de São João Jesus e seus milagres Jesus e seus milagres te fascinarão Veja quantos existem no livro de São João Jesus e seus milagres te fascinarão Veja quantos existem no livro de São João Que milagres Milagres de Jesus